1, 2, 1, 2, perifa, filho do justo, pregadores da paz É de quebrada, G.O. Olhei pra baixo e vi um me chamando, me clamando Peraí, Deus, tô precisando conversar Falar ultimamente o que vem na minha mente Uns fatos que acontecem, difícil de comentar Enquanto tu queres autos pra fazer a tua obra Vários perder na vida, na malão que nem se toca Desde o momento que o senhor deu fôlego de vida Teu filho te rejeita e te troca pela quadrilha Faz o seguinte, filho, eu esquenta no que eu tô de olho e reparei Os cara não reconhece que teu papai é rei Nem sequer se ajoelha, mas aí vai lá e toca Faz o que eu te ensinei, pode deixar que eu faça a obra Tá de chapéu no barraco, na rua tá embaçado É treta pra todo lado, o tempo fechou, tá moiado Mas Jesus Cristo te guarda pra que não seja mais um Iludido pelas onças e os flaquei de peixe azul Louco porque sou na rima, relata na trilha sonora que bate na caixa O rap de Cristo é meu compromisso, por isso meu bom, eu vivo com Cristo E nessa comigo uma parte chegada firme e forte na rocha O banho é pesado, o G.O. ao Riacho são vários contatos Mão de responsa sem back, sem lombra, sem treta, sem bronca Sem desacerto, pregando a palavra de Deus na periferia Ei, drão, é desse jeito, aqui, aqui pregadores da paz E filho do justo de quebrada, aliança que foi formada Pra tremer o inferno e quebrar as muralhas Meu rap usado por Cristo, aqui só mais uma estratégia Na trilha sonora do beat, é nóis que chega nas ruiviela É Deus que faz a obra e o Espírito Santo nos guia, rapaz Aqui Manolê, porta-voz do Ministério Pregadores da Paz Tá fechadão no corre pra trincar na missão Vindo do justo é nóis que traz revolução Manolê, JP, MB, GR, tô fechadão no naipe, viemos pra somar Olhei pra baixo e vi um me chamando, me clamando Peraí, Deus, tô precisando conversar Falar ultimamente o que vem na minha mente Uns fatos que acontecem difícil de comentar Enquanto tu queres altos pra fazer a tua obra Faro perder na vida, na malão que nem se toca Desde o momento que o senhor deu fôlego de vida Teu filho te rejeita e te troca pela quadrilha Faz o seguinte, filho, é o esquenta louco Eu tô de olho e reparei Os caras não reconhecem que teu papai é rei Nem sequer se ajoelha, mas aí vai lá e toca Faz o que eu te ensinei, pode deixar que eu faça a obra Mais um louco na quina, que não dispensei pra uma quadrilha Vários louco tá de cima, vamos mudar de vida Aí, filho, é o mofo, isso que sonhei Você nos rolêzinho, pois vissei pro que perdi Jesus morreu na cruz por mim e por você Então pra que se envolver, pois não é assim que tem que ser O sonho não tá distante pra quem escolheu os bang Em meio a guerra eu prego a paz pra quem não teve outra chance Mesma novela de 4 e 20, não, dispensou os convite A cena é triste, escama Red Label, uma dose de uísque Aí, Satanás sorrindo e tempo perdido no crime Bandido arrependido, me perdoe Jesus Cristo Se o tempo voltasse hoje, não aceitaria os convite Estava chapada a um rupinado, disposto ao crime Nem pensei, nem pensei Agora não tem como voltar atrás É ladrão, presta atenção Tempo passou e não volta mais Fica esperto, heidrão Jesus está à porta Deixa ele entrar Abra seu coração e a obra ele vai operar Pois é, Senhor, tô de volta Às vezes me bate uma revolta Pois sempre vejo em minha volta Os moleque é que não se toca Aqui o Senhor está à porta E eis que bate com essa senhorinha de coca Com nós aqui batendo os graves Parece que esquece, aliás Não reconhece, nem sequer faz uma prece Pro Senhor quer mais que tudo Desde o passado, presente Pra todo, sempre e futuro Pois eu te asseguro Nenhum de nós somos nada Sem o Senhor Jesus O único que teve as moras De por te morrer na cruz Eu não vejo mais sair do que aconteceu Eu sei teu pensamento é bem mais alto do que o meu Por favor me usa da forma que quiser E a cada dia fortalece mais a minha fé Eu sei que tu és grande Pois glorioso és Mas sou teu filho, ó justo Dei, te quero mais Levando tua palavra, pregando a tua paz Olhei pra baixo e vi um Me chamando, me clamando Peraí, Deus Tô precisando conversar Falar ultimamente o que vem na minha mente Uns fatos que acontecem Difícil de comentar Enquanto tu queres Altos pra fazer a tua obra Vários perder na vida Na maloca e nem se toca Desde o momento que o Senhor Deu fôlego de vida Teu filho de rejeito E te troca pela quadrilha Faz o seguinte, filho Léus, que tá louco Eu tô de olho e reparei Os cara não reconhecem Que teu papai é rei Nem sequer se ajoelha Mas aí vai lá e toca Faz o que eu te ensinei Só deixar que eu faça obra